Hoje, após ter sentido alguns sintomas da Covid-19, fui ao hospital, fiz uma tomografia e testei positivo para o Covid-19. Mas estou bem, estou em casa, já estou tomando a medicação. Minha esposa também testou positivo, mas o estado da doença nela já está no estado final, totalmente fora de perigo. Mas eu estou aqui firme, irei continuar trabalhando através das redes sociais, conversando com a equipe de governo e a cada dia fazendo, tomando medidas para que a nossa cidade minimize os impactos, não sofra o aumento gradativamente do Covid-19. Então, eu não poderia deixar de informar a você, meu amigo de Cidelândia, sobre o estado, o meu estado de saúde e que testei positivo. Estarei aqui de quarentena, tomando a medicação. Logo, logo irei sair dessa e irei trabalhar normalmente. Um grande abraço a cada um de vocês. Estou bem, estou de quarentena tomando a medicação.